Música Ao meu lado o Fábio Rodinho, que é o vice-presidente de Marketing e Vendas da CVC. Fábio, prazer estar aqui vendo esse evento, recebendo esses agentes, gestores de viagem de todo o país, esse carinho que todo esse trade do turismo tem pela CVC. É o maior evento de turismo do Brasil, maior ainda esse ano. Ultrapassamos 700 marcas, com mais de 500 expositores. E obrigado a você por estar aí com a gente de novo. Fabinho, dá uma dica. Você que é um conhecedor dos destinos mais diferentes, surpreendentes. Nós temos aí chegando agora a Páscoa, nós temos aí feriados ainda nesse primeiro semestre. O que a CVC traz para surpreender os seus clientes? A gente está com muito produto exclusivo, enfrentamentos para Foz do Iguaçu, que é um destino típico de menos dias, né? Que o Nordeste já é uma coisa um pouco mais longa. Então, feriado para Foz do Iguaçu, uma coisa que vai muito bem. Serra Gaúcha também vai muito bem. O aéreo está muito barato, então é uma oportunidade bacana de fazer. No internacional, dá para a gente estar com enfrentamentos para Buenos Aires, né? Para Santiago, então tem muita coisa para quem quer aproveitar de domingo a quinta, né? Ou de quinta a domingo. Então, tem uma série de opções para a gente viajar para fora ou para dentro do Brasil pela CVC. Falando de carnaval, eu soube que o pessoal que chegava em Salvador, no aeroporto, já recebia o seu abadá lá, não precisava pegar fila, não precisava nada. Esse é um diferencial. Cada vez mais vocês agregam serviços para os clientes. Exatamente. Então, a gente tem novamente renovado essa parceria para o carnaval de 2014. Já começamos as vendas com pacotes com 12% de desconto em 12 vezes sem juros, né? Para quem quer participar dos blocos do chiclete com banana da central do carnaval para 2014 em Salvador. Rock in Rio também é um bom exemplo disso, né? A gente vai ter uma área VIP especial para quem comprar Rock in Rio conosco, os pacotes. A gente é a única agência exclusiva do Rock in Rio. Nós vamos ter à disposição mais de 20 mil pacotes para vender para esse evento. E para as feiras de negócios, para o turismo de negócios? A gente fez Coromodas, né? Eu vi a Coromoda participando aqui. E a gente tem uma série de outras iniciativas que vão frutificar esse ano. Mas Coromoda já foi um sucesso para a gente, Francau, a gente está evoluindo bastante. Fábio, eu não vou tomar mais o seu tempo, porque você está concorrido aqui, seguindo a comitiva do ministro. Queria agradecer a sua participação aqui no Radar Televisão. Mas a gente vai estar mais junto, falando desses produtos fantásticos que a CVC. Porque é tanto destino, é tanto serviço diferenciado, que a gente precisa de um programa, dois, três, para poder falar de tudo que vocês oferecem. Com certeza. Obrigado a vocês aí por mais um ano com a gente. Fábio Godinho, vice-presidente de Marketing e Vendas da CVC, aqui no nosso especial do workshop. Obrigado. Obrigado.